E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero encontrá-los todos bem Vamos dessa vez fazer um vídeo aqui para tentar atingir algumas dúvidas que tem sido recorrentes aqui nas resoluções que a gente tem postado aqui no canal E essas dúvidas de respeito às igualdades É muito comum a gente aprender, porque quando a gente aprende lá no ensino fundamental e tal A gente aprende, começa a aprender sobre equações, as famosas igualdades Quando você começa a aprender, por exemplo, que x mais 1 igual a 0 Aí é muito comum o seu professor ou a sua professora dizer assim Olha, o que você faz agora? Você pega esse 1 e passa para o outro lado trocando o sinal Muito comum você ouvir isso, aí você vai ficar então x igual a menos 1 E aí você resolve a equação dessa forma E daí a gente vê várias outras coisas Esse negócio de passar para um lado trocando o sinal A gente também sabe, por exemplo, x dividido por 2 igual a 1 Aí o que você faz? Você passa esse 2 que está fazendo a operação de divisão Você passa para o outro lado fazendo a operação de multiplicação Então aí você já aprende mais uma coisa, não é só trocar o sinal Então no caso da subtração e da adição É comum, você passa para o outro lado trocando o sinal Mas aqui você não vai trocar o sinal Na verdade você descobre que você troca, não é o sinal, é a operação Aqui então ele estava somando Então aqui ele estava somando Aí passa para o outro lado fazendo a operação inversa No caso subtraindo Aqui ele estava dividindo E aí vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando Então vai ficar 2 vezes 1 E aí consequentemente isso aqui dá 2 Seria o resultado dessa equação Bom, mas é assim que a gente aprende normalmente Porque aí, e mesmo que não aprenda assim No dia a dia a gente acaba fazendo assim E muitas vezes você acaba, por ter esse conceito na mão Você acaba errando determinadas operações, determinadas equações Por absolutamente lembrar dessa prática E acabar deixando passar alguns detalhes E aí você deixa de observar algumas coisas Nessas equações simples Por conta desses velhos hábitos Então o que é que eu queria falar para vocês aqui hoje Lembrá-los Uma igualdade, quando você tem uma igualdade Você simplesmente deve entender essa igualdade Eu vou até desenhar aqui uma coisa Uma bolinha Igual a outra bolinha Quando uma coisa é igual a outra Pense em termos de uma balança Então quando você tem, por exemplo Você coloca alguma coisa numa balança Para ela ser exatamente igual a outra É porque elas tem que ter o mesmo peso Mesma massa e tudo mais Para que essa igualdade não se desfaça Não seja inválida Se você adicionar alguma coisa de um lado Dessa balança Você necessariamente tem que adicionar do outro lado Se você subtrair alguma coisa de um lado Você tem que subtrair do outro lado Se você multiplicar alguma coisa desse lado Imagina que você tem ali Dois quilos de carne aqui Se você multiplicar esses dois quilos de carne por dois Para que essa igualdade permaneça válida Você tem que multiplicar por dois também O outro lado Ou seja, o outro quilo de carne Porque senão você vai ficar com dois quilos de carne de um lado Igual a um quilo de carne do outro lado O que é um absurdo Então se você pensar sempre dessa forma Você vai perceber o que? Você vai perceber Que essa história de passar para um lado e para o outro Pode ser resumido de forma mais geral Em fazer a mesma alteração dos dois lados da igualdade Quer ver? Olha só Se eu pegar aqui X mais 1 Igual a 0 Eu tenho os dois lados da igualdade Esse é um lado E esse é um lado Embora eu não saiba qual é o valor do X Mas eu sei que é igual Ou seja, o lado esquerdo é igual ao lado direito Lembra da balança Então se eu quero alterar Essa igualdade Mexer nos dois lados da equação Sem alterar A igualdade Eu tenho que fazer a mesma operação dos dois lados Então observa Se eu Diminuir Ou seja, retirar O valor 1 Do lado direito Do lado esquerdo da igualdade E retirar Também o valor 1 Do lado direito da igualdade Porque lembra Que eu tenho que fazer a mesma operação Dos dois lados da igualdade Lembra, né? Para manter O peso Ou seja, manter a igualdade válida Note que desta forma 1 Menos 1 Dá 0 E 0 Menos 1 Dá menos 1 Então o que é que vai sobrar deste lado da igualdade? Somente o X E do outro lado da igualdade 0 Menos 1 Dá menos 1 Que é exatamente a mesma coisa Que nós faremos na prática Certo? O mesmo exemplo aqui de cima Que eu vou até colocar em vermelho Você pode ter Observa lá Se eu tivesse Como eu tinha X Dividido por 2 Igual a 1 Se eu quiser alterar Essa equação Eu tenho que fazer A mesma operação Dos dois lados da igualdade Então o que é que eu vou fazer? Eu vou Multiplicar O lado esquerdo da igualdade por 2 E vou multiplicar então O lado direito da igualdade por 2 também Observe que quando eu multiplicar 2X 2 vezes o X sobre 2 Você vai ficar com 2X sobre 2 E quando eu multiplicar o 2 vezes 1 Vai dar 2 A gente sabe que Essa divisão Eu posso dividir o 2 pelo 2 aqui Vai sobrar somente o X E do outro lado sobra somente o 2 Que é exatamente a mesma coisa Que nós fizemos aqui Então essa história De passar de um lado para o outro Trocando o sinal Primeiro não é isso Você passa de um Toda vez que você passar de um lado para o outro Você troca a operação E também a gente sabe que Essa história toda Isso Se originou Baseado no princípio da igualdade No princípio da balança Então a mesma operação Que eu fizer de um lado Eu tenho que fazer do outro Então você observa Sempre em uma equação dessas Que o fato de passar O mais 1 para o outro lado Com o sinal negativo Significa dizer Que eu diminui 1 Porque o meu objetivo Era isolar o X Fazer desse lado Do lado esquerdo Agora só ter X Então Se aqui tinha X mais 1 Para que ficar Desse lado Ficar só o X Eu tenho que diminuir 1 E se eu vou diminuir 1 De um dos lados da igualdade Eu tenho que diminuir 1 Do outro lado da igualdade também Do mesmo jeito aqui O meu objetivo Qual que era O meu objetivo Era o que Era isolar o X Desse lado da igualdade Como aqui tinha X sobre 2 Para eu deixar só X Eu sabia que eu tinha que Multiplicar 2 Desse lado Porque aí ia cortar o 2 Com o 2 E ia ficar só o X Só que se eu multiplicasse Ao multiplicar 2 Desse lado aqui Eu sabia Que para manter a igualdade Eu tinha que multiplicar 2 Do outro lado também E daí Eu resolvo A minha equação Certo? Isso normalmente É muito comum Quando a gente tem um negócio Assim ó Por exemplo 1 Ou menos 1 Mais X Por exemplo Igual a X ao quadrado Tem algumas pessoas Que tem dificuldade De entender Que Você Aqui para você Ajeitar essa equação Você teria Como isso aqui é uma equação Do segundo grau O ideal é que você Jogue Olha só a expressão Jogue todos os termos Para o lado direito Para o lado esquerdo Da igualdade Perdão Mas Isso não é uma verdade absoluta Você pode Na verdade Você tem que jogar Todos os termos Você tem que ficar com Somente um dos lados Da igualdade Com as variáveis E o outro lado Com zero Ou seja Você tem que dar um jeito De fazer Essa equação Ficar De um lado Toda a expressão E do outro lado Zero Beleza Então tem duas formas De eu fazer Veja só Para eu tornar Isso tudo aqui Zero Por exemplo O que é que eu tenho que fazer Nota que aqui não tem mais um Então eu já sei que eu tenho que Somar um Para tirar Esse cara Isso aqui tem que dar zero Aqui não é X Mais X Então eu tenho que botar Menos X Ou seja Eu tenho que adicionar Esse mais um E o menos X Para que Isso aqui Dê zero Tudo bem até aí? Deixa eu botar aqui Esqueci de botar o menos um Então mais menos X E aqui o menos um Mais X Você nota que Se eu fizer essa conta aqui Vai dar zero Porque esse cara aqui Vai cancelar com esse Porque um menos um é zero E o X menos X Dá zero também Agora Como é uma igualdade O que eu fizer de um lado Eu tenho que fazer Do outro E o que foi que eu fiz desse lado? Eu não somei um E depois subtraí X Então do outro lado Eu tenho que fazer a mesma coisa Para não perder a igualdade Então vai ficar Menos um Ou melhor Desculpa Perdão X ao quadrado E aí aqui eu vou Adicionar um Do jeitinho que eu fiz do outro lado E subtrair X Que foi exatamente O que eu fiz aqui Beleza? Resolvendo isso aqui A gente já sabe Que todo esse lado Vai dar zero E o outro lado Vai dar o que? Do jeitinho que está lá Aí a gente organiza Para ficar mais parecido Com uma equação Do segundo grau X ao quadrado X ao quadrado Menos X Mais um Ah rapaz Mas o zero Ficou desse lado Aí não importa Porque tanto faz você ler Zero é igual a essa expressão Ou essa expressão É igual a zero Então Isto aqui Vai implicar Necessariamente Que o X ao quadrado Menos X Mais um É igual a zero Ou seja A leitura de um lado Ou de outro Não vai alterar A igualdade O importante é você saber Que sempre que você quiser Isolar uma variável De um lado Ou de outro Você tem que perguntar Para você mesmo Qual é Ou quais são os valores Que você tem que adicionar Seja Multiplicando Dividindo Somando Ou subtraindo De um lado Da igualdade Para que esse lado Fique do jeito Que você quer No meu caso Eu queria que esse lado Ficasse em zero Aí depois que eu descobri O que é que eu tenho Que fazer desse lado Para chegar em zero A mesma coisa Que eu fiz desse lado Eu tenho que fazer do outro Beleza? Então esse É o princípio Da igualdade Espero Que valha O joinha De vocês É um Não foi exatamente Uma dúvida Não foi uma pergunta Enviada Por nenhum dos nossos assinantes Mas como tem sido Uma dúvida recorrente Nos vídeos Que a gente tem postado Eu resolvi fazer Essa pequena explicação Aqui Tá bom? E aí eu queria Citar aqui O meu Um dos meus professores De geometria analítica Que ele Fala muito bem E ele Nos alerta Sempre Sobre essa questão Da igualdade Para que a gente possa Sempre que possível Informar Ou passar para frente Com nossos estudantes Que É A igualdade Ou seja Essa Esse macete De passar de um lado Para o outro Ele é muito prático Em determinadas situações Mas Desde que você saiba De onde foi Que isso surgiu Porque aí Quando você sabe De onde surgiu E você sabe O que você está fazendo Muito provavelmente Você não vai ter Problemas De interpretação Em questões Um pouco mais Complicadas Tá bom? É isso aí Muito obrigado Por assistirem Fiquem com Deus E até a próxima Tchau